Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu replanto a minha orquídea. Essa orquídea, ela já deu flor, né, faz um tempinho, e agora eu vou replantar ela pra trocar esse substrato, que já não tem muitos nutrientes, né, que faz tempinho já que eu replantei ela. E vou dar uma olhadinha nas raízes também, pra ver se não tem umas raízes que já dá pra descartar, né, que às vezes seca. Então vamos lá! Tchau, tchau! Vamos agora soltar todas essas casquinhas que estão na raiz, limpar bem essa raiz. Tchau, tchau! E aí 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 Agora eu vou passar canela onde eu cortei, porque a canela é um antibactericida e antifungo. Ela não deixa nenhum fungo entrar nessa raiz. Música Nossa orquídea já está replantada, agora é só aguar ela. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até a próxima! Música